Olá amigos, esse é o canal Ika Santos trazendo mais peixe para vocês. E olha a informação, Neymar fica para depois e Santos decide contratar novo camisa 10 de peso argentino. A diretoria do Santos traçou como único objetivo a conquista do acesso sem qualquer dificuldade. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. O Santos perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro após empatar 100 gols diante do Amazonas. Com isso, a equipe se mantém na vice-liderança a quatro pontos do primeiro colocado fora da zona de classificação para a temporada. E o alvinegro praiano pode ver a sua situação complicar ainda mais na segundona. Isso porque pode perder jogadores importantes por conta de convocações, já que Rincon e Profeta foram convocados para a seleção da Venezuela. Desta forma, a diretoria vem analisando a situação com cautela e busca por opções no elenco para evitar a queda do rendimento. Enquanto isso, acompanha de perto a situação de Marcos Leonardo, que pode ser negociado para o futebol árabe e render um lucro ao peixe. De olho no mercado da bola, o alvinegro praiano nunca escondeu o desejo de buscar o retorno de Neymar para a Vila Belmiro e, por conta disso, vinha sempre buscando manter essa proximidade e identificação do jogador com o clube. Mas, com o rebaixamento e o craque atuando no futebol árabe, as coisas acabaram ficando mais complicadas. E, desta forma, um nome que ganhou força para assumir a camisa 10 na Vila e foi aprovado, inclusive, pelo presidente Marcelo Teixeira, foi o de Luciano Vieto, que está livre do mercado após encerrar o vínculo com o Alquadizia. Com isso, a camisa 10, que antes era guardada para o menino da Vila, o Neymar, hoje pode ter um novo dono. Mas vale destacar que isso não quer dizer que o peixe desistiu de buscar a contratação do craque da seleção brasileira, o Neymar, e tem movimentações nos bastidores da bola. O nome, inclusive, foi bem avaliado pela comissão técnica comandada por Fábio Carilli, que avaliou positivamente, vendo como uma boa possibilidade para contar com o jogador para qualificar e fortalecer o elenco. E, desta forma, como está livre no mercado, Alexandre Galo deve negociar diretamente com o jogador. Vale destacar, inclusive, que Vieto pediu um salário que condiz com a realidade do clube que atua na Série B do Campeonato Brasileiro. E, com isso, a diretoria não deve ter dificuldade para acertar esse acordo e garantir um camisa 10 de peso na equipe paulista para a temporada. A intenção é que acordo ocorra nos próximos dias e seja anunciado de forma oficial. E você, torcedor do Peixão, o que você acha, Vieto, o novo camisa 10 do Santos? É uma boa? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Santos, você sabe tudo sobre o alve negro praiano. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.